salve rapaziada sejam todos bem vindos mais um vídeo aqui do canal clai motos se você não é inscrito já considera você se inscrever aqui no canal deixar aquele like e já compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas descobrir o nosso conteúdo tá cada dia mais bacana tá aqui está meio escuro aqui aqui nós temos um twingo que veio lá de floripa tá aqui ó vazando nessa região aqui o que está vazando aqui realmente não faço ideia a gente dele lavei aqui agora com o produto e agora a gente vai deixar um carro ligado para ver onde vai ter aquela marca de escorrido de óleo para a gente não fazer nada em vão né se for retentor do volante aqui do greve aqui, troca só ele se for interrotor, troca só ele, se for solfito, troca só ele, se for solfito, troca só ele beleza? então deixa eu trabalhar aquecer para a gente descobrir o que foi que aconteceu aqui, Peugeot 306, chegou aqui aquecendo, probleminha aqui, a gente pegou e fez o diagnóstico com a câmera térmica aquela que a gente tem e descobrimos que o radiador estava entupido, radiador removido e encaminhado para um profissional que fez toda a higienização, o varetamento dele, remontou o radiador e está ok aqui em cima, para o Twingo, o pessoal já trouxe junto um coxinho, dois coxinhos para tirar a vibração do carro olha o pessoal lá, e aí pessoal, tudo certo? agora que ficou com eles, muito longe aqui no Raben a gente está monitorando aqui a temperatura, 98 graus ligou o eletroventilador e está abaixando aqui a temperatura já vocês devem estar escutando o vídeo aí que esse carro está batendo uma válvulazinha, vamos regular também olha, já desligou e caiu para 92 graus vamos ver se foca ali, peraí olha ali 90 graus agora o arrevescimento está trabalhando maravilhosamente bem show de bola é isso aí né turma hoje é um vlogão, hoje não vai ter muito serviço a gente vai filmar tudo, o que a gente descobriu, o que não descobriu vamos lá buscar peça, vamos dar um rolê aqui em São José de repente a gente dá um rolê em outros parceiros aí e depois nos próximos vídeos eu mostro um pouquinho mais isso aqui mostro o desfecho daquele ali mas não sai nem não todo vídeo tem uma surpresa boa rapaziada aqui Twingo já desmontado, o pessoal sai correndo né e descobrimos aqui o que é o vazamento, olha ali ó aqui o retentor do Vira vazou daí o que acontece, ele vai girando vai girando, girando, girando e espalha o óleo todo daí joga para cima lá, a correntinha joga para cima pega lá naquele tensor que tem lá em cima molha a capa, pinga aqui por cima do filtro e vem molhando tudo tá então só um retentor do Vira aqui vazando a gente vai aproveitar aqui e já vai substituir o kit porque o kit correia dentada molhou com óleo então é perigosa troca o retentor do Vira, limpa tudo isso aqui e já faz uma análise aí da bomba d'água se ela tiver uma folga a gente já orienta a substituição tá então é isso aí opa, deixa eu voltar aqui, aqui o zoom, voltou o zoom ali, show de bola né então descoberta daí tá o vazamento, é isso aí aqui em cima a polia suja a gente vai largar isso aqui já no banho químico ali do Bugas correias aqui aparentemente não estão ruim tá não tá tão ruim não então esse, deixa eu ver se a gente consegue focar ali ó tá vendo tem uns brilhozinhos dentro das canaletas ali, ou dos PKs esse brilhozinho nada mais não é que é pedrinhas que voam com o funcionamento areia que pega dentro da correia e vai cravando ali e vai fazendo isso aqui tá e é por isso que com o tempo a polia acaba, algumas né acaba gastando aqui ó, esses dentinhos olha os cachorros barulhentos, olha lá olha aqueles carrinhos ó, olha lá fazendo bagunça tem cachorro passeando né, não tem jeito Cachorinhos sempre são barulhentos, isso aí é normal a gente não pode brigar com eles porque eles também tem o direito de se divertir e fazer as suas peripécias né, Turma bom, bora fazer vou largar isso aqui no banho químico, isso aqui no banho químico essa polia no banho químico vou desmontar o resto lá pra botar no banho também e a gente vai começar a correr atrás dessas peças que época de pandemia nem sempre vem tudo no mesmo dia ou na mesma hora né olha aqui galera a gente já desmontou a parte de correias aqui a gente fez uma pré-análise e realmente só o retentor do virabrequim ali que tava vazando show de bola né isso aí a gente deixa mais aliviado lá em cima, há uns dois anos atrás a gente fez a parte do cabeçote e olha lá ó, sequinho olha lá, no pé do retentor lá tá vendo vou deixar uma seta ali, vocês vendo aqui é atrás da polia dentada lá sequinho, 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 nada de vazamento lá show de bola aí, eu fico até orgulhoso disso aí a gente ter feito um trabalho que não vazou né show! agora a gente vai trocar esse retentor ele veio a vazar, normal isso é borracha aí a polia dentada aqui jogava o óleo por tudo molhou a correia, molhou tudo aqui assim pingava aqui da ponta da capa que fica mais ou menos aqui pingava aqui em cima do filtro molhava tudo e se a gente pegar e olhar isso mesmo assim ó é junto de cárter interruptor do óleo mas isso aqui a gente vai trocar um monte de peças e levar o cliente a erro e o nosso diagnóstico vai a erro por isso que eu costumo o que? lavar tudo primeiro deixa o carro trabalhando um pouco perde um pouco mais de tempo mas só troca o que precisa voltando galera a gente já desmontou aqui o Twingo inteiro tá vendo? tudo isso aqui é peça dele ó isso aqui já passou lá pelo banho químico as capas, tudo banho químico a polia já passou aqui pro banho químico ficou bem limpo, bacana também a diferença aqui dos coxinhos que a gente vai trocar ó quero que vocês vejam ali ó olha a altura desse coxinho aqui e como tá esse formato e como tá o formato esse aqui ó já mais esmagado e a altura aqui tá? e depois com carga de motor esse aqui encosta e fica vibrando e passando vibração pro carro tá? esse coxinho aqui também a gente vai trocar o corpo ele limpou não faz muito tempo então tá show de bola tá? parte de corpo parte de filtro de ar a gente só vai dar um talento aqui a gente ainda vai correr atrás dessa mangueira aqui ó que tá feiosa tá? e também eu vou dar uma conferida de bico só pra descarga velas vai nova filtro de ar por enquanto vai ficar o mesmo tá? lembrando que a gente tá na época de pandemia tá uma desgraça conseguir peças tá horrível isso aí tá? aqui o carro já desmontado a gente vai regular a válvula o carro tá esfriando ainda tá? assim que ele chegar em temperatura ambiente a gente vai regular a válvula mas enquanto isso eu vou fazer o seguinte olha só eu vou limpar vou trocar o retentor lá embaixo vou botar o kit corredentado aqui no lugarzinho qual é o ponto desse carro? qual é o ponto de resincronismo? seta da polia do comando pra cima e seta da polia do bebê pra baixo tem pontos de referência não tem como errar tá bom turma? aqui regulagem de válvula ainda não sei qual é a medida não lembro de cabeça vou pegar no doutorier coletor de admissão tá na limpeza também a gente vai dar um talento legal no coletor de admissão e vai estar resolvido aí os belosinhos do nosso Tewingle beleza turminha? bom no mais no mais no menos é isso aqui deixa eu mostrar as peças que chegaram aqui ó rolamento SKF correia vai ser uma daica retentor da frente Sabó velas NGK que não tem como fugir NGK e a bomba d'água vai ser uma Indiza isso aí só lembrando tem gente que diz não Indiza não presta Indiza é boa tá terem um bom produto pra limpar a peça? Flotbil Max contato do Bugas tá na descrição do vídeo aqui tem um goletinha o boletinho aqui tá acelerando tá maluco a gente vai testar map vai testar aqui sensor de posição de borboleta vai testar o motor de passo motor de passo não porque ele tá pulando ele só tá recebendo uma informação errada mas aqui a aceleração dele tô desconfiando que ele tá fora de ponto tá também quero testar o sensor de posição de borboleta e o map dele que é um dos caras que mais condena a injeção desse monoponto aqui injeção monoponto não é vida tá gente isso aí é um carburadorzinho melhorado e carburador também não é grande com esse eu não gosto beleza turma tá aqui golete CHT vazando do retentor do vírus esqueci de pedir o retentor do vírus do golete CHT é complicado e eu acho que o Peugeot eu já mostrei se eu não mostrei isso daqui ó chegou a mangueira essa mangueira aqui que a gente precisa sempre ela tem dois encaixes aqui ó ó tá focou né? ela focou ela tem um encaixe aqui e um encaixe aqui ó que prende lá no radiador e da antiga estavam quebrados até um pouco já monta esse aqui também mas a prioridade agora é montar esse carinha aqui que já esteve no canal quem não viu os vídeos desse cara aqui clica aqui em cima vou deixar um card dois cards três cards aqui em cima vocês vão lá assistir os vídeos que esse carinha vem aqui de longe ó veio de Florent Florent tá e a prioridade de terminar esse aqui quer ver de longe e tem um bom trecho aí pra voltar pra casa também são mais de 800 carinhas e aí pessoal ó Daniel e Luiz aqui e aí como é que tá o dia de oficina aí? Maravilhos tá corrido eles estão com vergonha e tá na câmera a gente goletinha aqui ó o que que a gente tá fazendo goletinha? eu já baixei todo o material dele da autoria aqui a gente vai começar a fazer os testes tanto do MAP e dos outros e logo logo a gente sair talvez nos próximos vlogões e a gente resolve esses belzinhos aqui Twingo já chegou eu já tô lavando aqui ó tudo ó o nosso flat Biomax mais um borrifadorzinho fazendo toda a limpeza ali embaixo da bomba vai ficar legal daqui a pouco eu boto uma lanterna aqui e mostro pra vocês como é que tá ficando deixa eu pegar agora aqui pera aí ó lá já tô ali fazendo toda a limpeza ali tudo que dá já apliquei mais um produto vamos continuar batendo o produto até deixar isso aí bem limpo tá? aqui do nosso Peugeot deixa eu pegar aqui e trazer a lâmpada junto Peugeot já tá com radiador no lugar aqui ó tudo certo agora a gente vai erguer ele tirar a roda e já instalar essa mangueira aqui ó que é só o que falta aqui aí eu vou botar água desmineralizada mais aditivo na proporção correta e vamos ver como é que funciona não sei se a gente vai botar aditivo ou não eu vou botar água desmineralizada primeiro fazer o teste e se ficar legal a gente sangra ele e bota aditivo aí tá? vamos lá fala turma olha aí que legal que tá aqui agora ó mangueira inferior deixa eu acertar o foco ó tá aqui já tá? e olha aí tá tudo no lugar deixa eu pegar e iluminar aqui pra vocês verem ó olha aí e ela vai encaixar lá ó deixa eu ver se eu consigo iluminar lá ó lá tá vendo aquele encaixezinho lá bem ruim de colocar esse encaixe aqui tá? um encaixinho bem safado a dica que eu dou pra vocês tá? tem um anel o-ring encaixa um anel o-ring dentro do radiador depois vem com o tubinho e encaixa lá dentro que daí funciona tá bom? aqui também mesma coisa e ali é uma abraçadeira elástica tá? tudo certo bom, agora aqui tá pronto a outra dica que eu dou pra vocês ó aqui nessa parte aqui ó nessa parte vai o reservatório de água do do limpador de proviso tira ele fora que é mais fácil trabalhar ele tá ali naquele canto ali ó então é isso aí agora vou botar aquilo ali pro lugar vou encher da água certinho bota a roda montar a capa aqui de novo botamos esse carro no chão deixa eu desligar a luz aqui e a gente já vai botar a água nele e deixar ele trabalhar pra esquentar e a gente vai acompanhar com a câmera terno como é que ele ficou, beleza? estão gostando do vlogão de hoje? comenta aqui embaixo beleza? gostou mais ainda? compartilha o vídeo isso ajuda a gente bastante bom galera aqui o Peugeot já funcionando vamos ver a temperatura lá show de bola próximo a noventa graus câmera térmica aqui já ligada a gente vai ver o posicionamento aqui da a câmera ó o radiador tá ali e aí a gente já vê ó o radiador totalmente aquecido aí sim hein show de bola agora vem o radiador totalmente aquecido olha aí olha aí naquele hidrão ó show vamos ver como é que tá a mangueira aqui olha lá a mangueira ó mais ou menos setenta graus que é o que tá lá né conta abaixo dos noventa lá no nosso painel lá é isso aí vamos ver aqui deixa eu entrar aqui de novo vamos ver lá consegue ver lá ó mais ou menos oitenta graus lá no painel agora bom vou deixar ele testando aqui tudo bem se deu tudo certo show de bola né vamos ver como é que ele vai se comportar aí vou lembrar aqui que a gente olha aqui os vedantes e não vai vazar nada aqui nesse vedante que tá aqui e ali ó e olha aí ó foi só falar o vedantezinho aí se entregou vamos desligar vamos esperar esfriar e trocar esse anel de borracha que vai aí é turma nunca dá certo na primeira vez bom galera peijou aqui não vazou na mangueira não vazou lugar nenhum aqui em cima vazou nesse trenzinho aqui que a gente vai pegar e vai trocar o vedante dele ó aqui assim beleza mas ainda tem uma dificuldade de circulação de água ele circula agora circula muito mais muito mais muito mais muito muito melhor do que estava antes tá amanhã eu vou desmontar aquela volta termostática para analisar ela que ela fica aqui em cima é meio que na cara do gol aqui ó bem ali ó tá vendo ali? isso vou desmontar ela para analisar e depois a gente vê isso aí então por hoje o Peugeot tá encerrado ó gol também vai ficar para amanhã esse outro gol vai ficar para amanhã e o Twingo agora vai ser o trabalho da noite aqui tá? tô desmontando ele aqui porque eu tenho que trocar a bomba d'água que ela fica aqui na frente ó e ó tem dois parafusinhos de uma flange que vem por aqui e vem aqui ó tá vendo aqui? ó que passa por trás é de suporte aqui daí tem que tirar o compressor do ar-condicionado aqui a gente solta o parafuso e joga ele para o lado tá? não precisa desligar nada não vai perder gás nenhum mas chegamos até aqui e olha aqui embaixo aqui ó olha olha o parafuso solto aqui que loucura né? bem estranho bem estranho que aquela vez que eu fiz o cabeçote desse carro aqui eu não cheguei a remover a a parte de bomba d'água aqui e ele teve válvulas tortas tá? problema de polia essa polia de cima tinha dado problema então eu removi só o cabeçote e essa parte não foi tirada até que fui lá no youtube olhei meu ouvido é antigo e sim essa parte tinha ficado no lugar e agora não sei por que caga as águas assim eu sei que foi feito um trabalho de alternador aqui agora que loucura né? talvez isso aqui se soltou com o tempo com calores frios planos de veículos rosqueando vamos esperar que seja isso tá? então agora eu vou remover o suporte trocar a bomba d'água aqui bota ele no ponto e volta pra regular suas válvulas olha aí pessoal já tiramos ali a bomba d'água ó olha só que legal que ficou ali já deu uma boa escovada tirou um pouco da cola que tava ali ferrugem tudo ali vou dar mais uma limpada ainda mas tá difícil tá difícil mas tá aí tá limpando tá limpando devagarinho bastante produto muita esfregação vai ficar legal tá? aqui tudo desmanchado aqui também vai dar mais uma geral ali embaixo tudo ali ó tudo isso aí e já vai entrar uma bomba d'água nova porque a bomba d'água velha está aqui ó tá aí ó bem surrada bem jurjada ó ela já tem uns sinais de corrosão ali deixa eu ver se eu consigo focar nela ali ó quase focou ali pronto tá vendo ali? tubinho bem surrado lá por dentro já tem alguns sinais olha só essa parte aqui ó a ventoinha dela aqui tá bem boa até não tem muito problema mas aqui ó tá vendo esse copinho que tem aqui? tá vendo essa coloração mais escura aqui? isso aqui é um sinal onde a pressão da água já passou por aqui por algum momento da vida e vazou não era um vazamento muito grande porque não se nota que ele caindo pra cá era pouca coisa que vinha condensava aqui esquenta e evapora né? show de bola bom agora é isso aqui vai pro lixo e o bomba d'água entra aí é isso aí pessoal olha aí o pessoal tá à vontade ó ó mexe nela aí né tá aqui galera ó o golzinho tá resolvido aqui tá espero que não vaze mais agora vou deixar ligado aqui em testes completei o fluido de freio que tava abaixo da celeluz de freio ali também e vamos lá olha o que eu notei aqui também ó o tampa radiador tá estranho aqui ó vou ver se vou pedir uma nova aqui vamos botar uma nova que tá tá ruim demais olha ó olha ó botando água pra fora tá vendo? e nem tem tanta pressão aqui ainda complicado né? é isso aí fazer o que? bom tuingo 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 já tá com a correia ali no lugar entraria uma daipo mas mandaram errado então a gente trocou e veio uma gates vai dizer vai com a correia pra fora ali recém instalei não tá nem tensionado então ó quieto quando tiver pronto você me xinga tá? hehehehe é procedimento de sincronismo ó na correia ela vem as marcações ó tá vendo essa lista ali ó aqui e aqui embaixo também ó aqui embaixo tem uma seta ali na própria engrenagem vamos ver se a gente consegue mostrar lá vamos ver ali focou, focou focou tá escuro aqui ó agora sim olha lá tá vendo ali? levementezinho pra fora ó mas lá em cima também tá levementezinho pro lado então tá tudo certo ó tá? aqui em cima você não vai conseguir ver mas ela não tá bem alinhadinha ó também quando geral de baixo acerta já o de cima mas se você colocou a marcação que vem na correia opa deixa eu tirar o zoom aqui senão fica feio aquela lista branca que vem na correia se alinhou com a marca da polia em cima e a lista branca que vem embaixo da correia e alinhou com a marca da polia embaixo já está ok tá bom? isso é uma referência pra gente ajudar e que a gente não consegue ver de frente então pode ser que eu poderia errar então os fabricantes botaram essa marcação na correia para facilitar o sincronismo beleza turma agora fazer o tensionamento aqui vão a 50 newtons aqui no tensor visto ali no doutor Iê e aqui embaixo eu olhei e esqueci tá? depois eu confiro aí pra vocês mas eu vou montar tudo aqui botar o coxinho novo feita essa parte eu já arranco a tampa aqui de novo e a gente vai fazer a regulagem de válvula depois limpa o bico entra com o coletor e vai entrando com outras coisas troca o coxinho de baixo troca tudo ali monta tudo aqui bota o professor plugar bota o 2Q bota a vela e tá pronto entenderam? se não entenderam eu também não entendi nada eu fiquei enrolei pegueou pegueou agora deu aquele brauzinho ontem continuou ali ele melhorou significamente significativamente como é que é Daniel? significativamente significativamente o arrefecimento mas tem alguma coisa errada nele ainda então eu vou verificar a válvula termostática vou verificar tudo o resto e ele vai ficar pra segundo plano agora e o golzinho que tá falhando vai ficar pro próximo vídeo também hoje eu libero esse aqui finalizou libero o twingo e depois no próximo vídeo a gente vai continuar nesses outros dois aqui estão gostando? desse modelo de vídeo? dica técnica formato vlogão com dico se tá gostando comenta aqui embaixo Fala galera agora chegou a parte que a gente vai regular válvulas lá do nosso twingo aí é a admissão 010 escape 020 aqui sempre usando o nosso doutor IE online beleza? vamos lá para o carro quero mostrar pra vocês o que eu já fiz até aqui já montei toda a parte de correios aqui tudo certo né deixa eu ligar minha super lanterna aqui cadê? 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 aqui ó mas claro pronto agora sim mega canhão de luz aqui e tá aí ó olha só pintei os parafusos ali tudo certinho coxinha novo instalado capa ali pintada instalada direitinho agora eu vou girar o motor e vou regular então admissão 010 escape 020 quer aprender a regular válvula? clica aqui em cima tem um vídeo lá no clube de membros que eu passo um passo a passo no Renault Logan que é um K7M se não me engano é K7M que é 1.68 válvula ó tá? então bora lá vou regular aqui direitinho depois eu monto e vai ficar zerado e aí turma lá por cima tá tudo montado o nosso twingo e aqui olha aí que bonito que tá isso aí já ó deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês tudo olha aí polha pintada correção no lugar a gente não botou aí nos apara-barras que a gente quer dar uma limpada aqui também dos dois lados tá? mas agora chegou o grande momento de pegar e trocar esse coxim que vai aqui assim ó é um coximzinho que vai bem ali assim deixa eu ver se consigo filmar e mostrar aqui com luz tudo aqui ó olha aí cadê o coxim? ah já tirei o pessoal disse que não tem como trocar sem tirar o agregado mas a gente sempre dá um jeito beleza? olha aí em cima ficou tudo bacana tá? vou dar mais uma limpadinha no cárter aqui mas é isso aí bom aqui coxinha antigo coxinha novo né e coxinha antigo o antigo já estava rompendo ali ó você pode ver ali olha ali olha ali ó viu ali? ali em cima vou botar uma seta aí né que ele tava rompendo vocês podem observar aí melhor beleza? agora a questão toda é é o seguinte deixa eu só ajeitar aqui este coxinha que está aqui ele tem que entrar aqui ó deixa eu ver se eu vou mostrar ali ó ele entra assim ó ele entra assim aqui essa parte vai lá dentro e essa parte prende aqui deixa eu pegar aqui aqui e logo ali em cima tem um parafuso é fácil? não não é fácil tem que ter muita criatividade pra isso mas a gente dá um jeito aí sem problema galera cansado já chegou a tarde chegou a noite ó a câmera não tá focando mais nem a câmera vai querer trabalhar tô vendo ali mas eu tenho que olhar pra cá né chegou a noite chegou cansado aqui tudo certo estamos cansados já chegamos a noite aqui começou a esfriar um pouquinho agora tá ficando aquele clima gostoso aqui pro São Paulo e o Twingo tá ficando pronto né vocês podem ver a oficina já não tem mais um carro aqui já não tem mais um carro aqui tá tudo certo e o Twingo já está aqui ó funcionando bacana a gente pegou ele lavou por baixo aqui as caixas de roda aqui tiramos as terras que tinha dentro o excesso de óleo tudo e ficou tudo certo é eu não filmei essa parte aí mas tá tudo bacana ficou bom aí olha aí antes ele soltava a correia pra fora aqui agora já não está mais soltando ó tá ali trabalhando direitinho a gente deu um talentinho nos parafusos aqui ó tava todo enferrujado a gente pintou de preto os parafusos ali ó olha lá esses ali ó bacana né ali de cima a gente regulou a válvula mas viu que ele tem uma folga axial no balancinho então daqui a 30 mil quilômetros ou uns 3 anos né que foram decorrer daí eu dou aproveitado aqui se prepara já e pronto os balancinhos e deixa ele zerado lembrando que esse carro tá com mais de 200 mil quilômetros e tá muito íntegro pra ver que a quilometragem não diz nada o que importa é a manutenção reservatório de expansão olha que coisa linda ali ó tá usando o aditivo amarelo original pra linha francesa e agora eu tô monitorando a temperatura pós limpeza arrefecimento né bom por enquanto era isso amanhã a gente vai dar uma volta com esse carro e também ainda trocar o fluido de freio a gente vai fazer a troca dele deixa eu pegar uma canetinha aqui ó chegou a noite ó meus loguinhos estão lá fora enlouquecidos né ó canetinha focou não focou ó tem que esperar a câmera resolver focar né deixa eu fazer isso aqui ó aqui ó pronto focou vamos lá então entra lá dentro olha lá contaminado bom a gente vai resolver isso aí também é só fazer uma sangria aqui total pra substituir o fluido vai ficar zerado tá bom era só isso que eu queria mostrar pra vocês aí espero que vocês estejam gostando do vídeo daqui a pouco a gente finaliza esse vídeo aí agora sim turma olha aqui já tirei o reservatório aqui de de fluido já limpei ele todo por dentro olha como ficou bonito isso aqui né a gente pegar e botar na luz ó olha aí nada nada de sujeira aí dentro é isso aí que a gente quer né bom agora o que a gente vai fazer aqui reinstalar ele completar com fluido de freio e fazer a sangria sangria você já vira como é que faz né não vou mostrar aí sangrando roda por roda porque não tem lógico a gente tá mostrando coisas que a gente mostrou várias e várias vezes mas tá aí ó é assim que a gente tem que fazer isso e é isso aí galera olha lá agora deixa eu ver se eu dou um zoom lá olha ali que lindo que ficou hein show de bola agora a gente tira a lanterna dali ó pra gente poder fazer o teste da canetinha olha lá embaixo ó nossa canetinha aqui vamos ver como ficou o fluido zero de contaminação ó ó zero de contaminação show de bola é isso aí bom parte do freio aqui resolvido então a gente vai pegar e vai dar aquele rolezão e ver como é que ficou aqui a parte de andar com o carro né é isso aí galera olha aí o Pedrozinho já funcionando tiramos uma sujeirada da válvula tremostática olha aí radiador aqui já funcionando muito bem show de bola já tá com o ventilador ligado tá enriquecendo tá ligado ainda tá cheio de bola essa mangueira a mangueira parou de pulsar que eu botava a mão na mangueira que tava pulsando ficou bom ficou bom show show aqueceu de longo radiador temperatura vamos ver onde ela se mantém lá agora tá lá tá lá nos 90 graus deixa eu ver se consigo focar lá show o feijãozinho aqui resolvido muita sujeira muito silicone muita ferrugem em tudo esse é o problema do nosso feijãozinho aqui é claro que vou recomendar ainda pra gente botar aditivo que tá sem aditivo tá e trocar essa válvula termostática por uma nova por enquanto a gente só desobstruiu ela bom finalizamos o twingo aqui eu não consegui ir lá na 3D Pneus filmar o carro porque chegou mais serviço aqui graças a Deus tá chegando o serviço vamos agradecer é pra glorificar de a igreja que tá chegando o serviço aí bom twingo tá finalizado aqui o pessoal foi lá fez cambagem, fez alinhamento fez convergência fez tudo que tem que fazer botaram um parafusinho acento que nem a gente fez lá naquela Subaru Forester que se você não viu o vídeo do Subaru Forester clica aqui em cima é aqui em cima e vai lá dar uma olhada tá muito legal aquelas dicas lá do Anderson da 3D Pneus tá bom twingo tá aqui não baixou água não baixou óleo não vazou nada tá tudo certo freio tá bom Dani? o Dani só faz assim né tá ótimo tá ótimo como é que ficou pra andar agora? tá, diminuiu bastante a vibração do ouvido show de bola eles estavam falando de muita vibração no ouvido que são as ressonâncias né por causa de coxins eles trouxeram os coxins aqui tudo bacana a gente trocou o central e trocou esse superior direito aqui mas é assim é o melhor que tem no mercado mas não é igual o original de fábrica tá turma então não tem como sair 100% sem ressonância fizeram um trabalho de escapamento também para reduzir a ressonância do escapamento melhorou o escapamento lá na sua amiga? melhorou só a ponteira ali e botou no meio do carro ali já dois escapamentos dois silenciadores né outra coisa melhorou bastante show de bola gostaram do preço da gasolina aqui? muito quase um real diferença quase um real diferença só de Floripa é o pessoal vem ó Florianópolis SCM antiga cidade e onde a gasolina lá tá um absurdo mas missão dada missão cumprida Twingo tá pronto vocês gostaram do vídeo já fidelizaram no like já compartilharam já se inscreveram né então é que negócio ó nosso último vídeo está aqui nosso penúltimo vídeo está aqui essa bolinha se clicar você vai se inscrever já compartilha esse vídeo tem dúvidas? deixa nos comentários eu muito obrigado pela presença de todos vocês até o próximo vídeo tchau